Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima, que eu dei, quero ver quem dava Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima, que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quer que mulher, me venha dar a mão Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima Chorei, não procurei esconder Todos viram, todos viram, fingiram Todos viram, fingiram Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima, que eu dei, quero ver quem dava E salva Um homem de moral, não fica no chão Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima Vamos lembrar, junto comigo Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima 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 Levanta